Boa noite. Olá a todos. É com muita alegria que nessa noite nós estamos comemorando aqui os 50 anos de fundação do Centro Espírita Cris Consolador de Araguaína. Tenho certeza que nesse momento estamos aqui reunidos Bruno Carneiro, que é nosso tradutor da Língua de Sinais. Boa noite, né Bruno? Temos aqui também convidados para essa noite tão especial a nossa companheira Edith Lourenço, que é a nossa representante da diretoria executiva do Centro Espírita Cris Consolador. Boa noite, minha irmã. Boa noite, Leila. Boa noite, Bruno. É uma emoção muito grande estar aqui, muito grande mesmo. Boa noite a todos. E nós temos, né? Além de nós aqui, os tocantinenses, nós temos um convidado muito especial, que nessa noite vai estar conosco, trazendo a mensagem consoladora e esclarecedora, a luz da doutrina espírita, que é nosso companheiro Saulo Ribeiro. É um goiano de nascença, mas hoje é paulista por opção. Obrigado, Leila. É uma alegria estar aqui com vocês, é uma alegria estar aqui com a Edith. Nós temos um carinho muito grande pela Fiatins, pelo trabalho que ela desenvolve. E quando houve o convite para a gente estar aqui com vocês, comemorando 50 anos de uma casa espírita, a gente se sentiu muito honrado, porque é uma bênção ver uma oficina de luz, um trabalho tão sério como esse, sobrevivendo aí há cinco décadas. Então, que a gente possa ter uma reunião de alegria, de celebração, porque é uma data muito especial. É verdade, Saulo. E nessa noite aqui, coroada com muita luz e com muito amor, eu vou passar a palavra para a nossa Edith, nesta ação de unificação do movimento espírita, porque nós temos duas casas sintonizadas conosco, nesse momento, num processo de unificação e de entendimento de que uma casa fazendo 50 anos e uma outra casa tendo a atividade no mesmo horário, nós podemos conjugar esforços e unidos aqui, nesse espaço que é virtual, podermos estar sintonizados. Então, eles abdicaram da atividade deles para estar conosco nesse momento. São os trabalhadores do Centro Espírita Bezerra de Menezes, de Araguaína, e o Centro Espírita, melhor, Grupo Espírita, Bezerra de Menezes, de Palmas. Então, são duas casas que têm atividade na segunda-feira e que, sintonizados com o Cristo Consolador, estamos aqui hoje, interligados por esse espaço, a fim de podermos poder beber na fonte segura dessa mensagem que você nos traz, Saulo. É dentro desse espírito de união e de unificação que estamos aqui interligados, não só mentalmente, mas de coração. Eu passo a palavra à Edith, que vai fazer a condução em nome do Cristo Consolador. Minha irmã, a você. Obrigada, Leila. Boa noite a todos mais uma vez. Alegria de estar aqui representando a nossa instituição Centro Espírita Cristo Consolador é imensa. Há 50 anos, nascia o Centro Espírita Cristo Consolador. E hoje aqui estamos iniciando uma semana de comemoração de meio século da nossa instituição. Então, é com imensa alegria, é uma honra estar aqui. E a gente gostaria de agradecer imensamente a todos que se empenharam para que esse evento fosse possível. Não poderíamos fazer um evento desse numa época dessa, de pandemia virtual, sem a participação de tantos parceiros, de tantas pessoas. Iniciamos agradecendo a Fiatins, em nome da sua presidente, e do Daunei, né, que está aí nos bastidores nos auxiliando. Agradecemos com infinita gratidão ao Onard Júnior, né, o nosso assessor federativo da região norte, que está sempre pronto a atender a todas as casas. Ao Bruno, que aí está, com toda amorosidade e maestria, né, na tradução de Libras, não é isso? E a todos os centros espíritas, Leila, como você acabou de falar, os de Araguaína, alguns, né, que cederam esse período, esse espaço para estar conosco. E de todas as outras regiões, você citou o de Palmas, a nossa infinita gratidão também. E a todos os membros do Cristo Consolador, né, que aqui estão conosco. De todas as outras regiões, você citou... Nós agradecemos de todo o nosso coração. E também queremos agradecer, né, ao nosso ilustre palestrante, que tanto nos honra, que tanto admiramos, que tanto ansiamos e assistimos às lives, que hoje estamos aqui junto nessa sala virtual. É um prazer muito grande estar aqui com você e que nos presenteará, né, com a sua fala, que é tão consoladora, que tanto nos alegra. Nosso muito obrigado. E eu gostaria, né, de agora, fazer a prece inicial, né? Então, eu convido a todos neste momento a nos unirmos em pensamento e nos sintonizarmos com o nosso Pai Maior Deus. Agradecer a Ele pela nossa existência e pela oportunidade de vivenciar esse momento ímpar em nossas vidas. Ó Deus, permita que todos os fundadores dessa instituição possam ser abraçados por nossas vibrações, pelos espíritos benfeitores iluminados, tanto aqueles encarnados que ainda aqui estão conosco, quanto os que já estão na pátria espiritual. Que eles sintam as nossas vibrações amorosas e sejam abraçados por elas. Deus, também permita que todos os trabalhadores, os colaboradores desta instituição e nestes anos todos, neste meio século, recebam também as nossas vibrações amorosas, sentindo-se abençoados por essas vibrações e pelas energias divinas. Deus, Deus de amor e de bondade, nós te agradecemos por esta oportunidade e também te pedimos e vibramos em prol do futuro da nossa instituição. Deus, que esta instituição centro espírita Cristo Consolador continue firme, plantada e pronta a continuar as suas atividades, fiel aos seus compromissos e no tempo da sua fundação, no trabalho de evangelização, no trabalho de amor ao próximo, no trabalho da caridade, no trabalho do mediúnico, do intercâmbio, consolando tantos irmãos desencarnados. Que possamos todos, Senhor, ainda viver muitos desses momentos iluminados no futuro. Mas também, Senhor, nós queremos te pedir que os espíritos benfeitores possam abençoar o nosso irmão Saulo na condução da fala que agora fará, nos iluminando, nos abençoando e consolando os nossos corações. Fica conosco e nós muito agradecemos. Que assim seja. E assim, passo a palavra à nossa irmã Leila. Nós muito agradecemos. Que assim seja. Nossa alegria imensa. Eu vou pedir a todos os internautas E assim, passo a palavra à nossa irmã Leila. Para os nossos amigos, dos irmãos de Aguaína, que estão aí sintonizados conosco. E pedir para eles darem um joinha, para curtir a nossa live aqui. Com o nosso irmão e amigo que tão bondosamente temos procurado atender aos nossos chamados. Obrigada, Saulo. Mas antes de você falar, de passar a palavra para você, nós temos uma surpresinha aí. Uma música para tocar em nossos corações. Sob a coordenação de Jesus e dos benfeitores espirituais, há 50 anos nascia o Centro Espírita Cristo Consolador, com a missão de levar o Evangelho Redivivo à luz da imortalidade da alma, da reencarnação, da justiça divina e da lei de amor. A instituição teve como fundador e primeiro presidente José Antônio Barbosa, que durante a década de 60 sai em caravana da cidade de Jataí, no estado de Goiás, em direção ao norte do estado, percorrendo assim várias cidades até chegar em São Miguel do Araguaia. Através de suas faculdades mediúnicas, o médium visualiza uma cortina se abrir em direção à cidade de Araguaína, em um cruzeiro com a imagem de Jesus Cristo, assumindo assim o compromisso de levar ao antigo norte goiano o Consolador prometido por Jesus, a doutrina codificada por Allan Kardec, o Espiritismo. O Centro Espírita Cristo Consolador está localizado na cidade de Araguaína, na região norte do estado do Tocantins. É uma instituição religiosa sem fins lucrativos que visa estudar, praticar e divulgar a doutrina espírita nos moldes da codificação de Allan Kardec, fazendo parte do Conselho Federativo Estadual da Federação Espírita do Estado do Tocantins, a FETINS, e que ao longo destes 50 anos vem com a missão de levar o consolo, o esclarecimento, a compreensão e a fé, estimulando os corações, a verdadeira fraternidade. Nossa imensa gratidão a Deus, a Jesus e aos benfeitores espirituais que coordenam espiritualmente todo o trabalho realizado, a todos os amigos e irmãos que estão vinculados à nossa casa, nos dois planos da vida e a Federação Espírita do Estado do Tocantins pelo apoio incondicional. Com você aí, meu irmão, fora... em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês nessa noite festiva, nessa noite de festa. Como a gente disse antes, eu tenho um carinho muito grande pela Fiatiz, pela Leila, e a gente já tinha até programado que se desse certo a gente poderia estar em Araguaína também, ao vivo, mas não foi possível em função da pandemia, mas a misericórdia divina é tão grande que ela nos oportuniza estarmos juntos em torno do Evangelho, mesmo que a gente não esteja fisicamente ao lado uns dos outros. Então, para mim, é uma alegria muito grande, uma honra poder estar aqui e vendo uma federativa, uma casa espírita que, com 50 anos, está começando a dar os primeiros passos na parte da rede social também, começar a divulgar as palestras pela internet, isso é muito bonito, porque a gente vive um momento de muita transformação e nada mais útil, mais importante para esses dias de desafios que a gente vive do que oferecer a mensagem consoladora, a mensagem imortal do Evangelho, a partir da perspectiva da doutrina espírita, que nos ajuda a conhecê-la em profundidade. Que a gente possa ter nesse momento, momento de convívio fraterno, que a gente se sinta aqui na casa uns dos outros, para que a gente possa fazer desse momento um momento de confraternização, de alegria. Nós vamos ter uma fala muito rápida, e ali, 40 minutos, então, de 40 minutos, depois a gente vai abrir para perguntas, e a tecnologia não é tão bondosa, gente, que não precisa nem pegar papel e caneta, né? O chat está aqui do lado, todos os comentários postados nos vídeos, a gente vê os comentários, eu estou vendo aqui o comentário do James Aguiar falando aqui da presença, Leonides, a gente pode ler aqui do lado, então, não precisa nem pegar papel e caneta, mas se surgir algum tema, alguma questão, pode colocar aí para que a gente possa conversar no final. Aliás, a gente tem uma recomendação que é sempre bom a gente, quando surge uma pergunta, a gente colocar, porque às vezes é o mentor de alguém, não é o nosso, às vezes não é nem uma dúvida nossa, mas é o mentor de alguém que está precisando que a pessoa receba aquela resposta, vem só para o ouvido da gente para a gente fazer a pergunta no lugar dela, então, que a gente coloque aí as nossas questões, nem que seja por caridade, para que a gente possa conversar, a gente possa se envolver nessa atmosfera de carinho e fraternidade. O tema selecionado para a noite de hoje é um tema muito bonito, porque dá nome à casa, é o Cristo Consolador. Essa mensagem tão bonita que Allan Kardec traz no Evangelho Segundo o Espiritismo, no seu capítulo 6, logo após a bem-aventurança, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, e aí Kardec traz no capítulo 6 o Cristo Consolador. O tema é tão importante que Allan Kardec faz uma abertura ali na sequência dos capítulos em que ele analisa as bem-aventuranças, essa parte do discurso de Jesus que está presente no Evangelho de Mateus, que é tão importante na parte sobre a qual mais se inscreveu, sem sombra de tudo, para deixar um espaço ali para trazer dois aspectos importantes, que é a mensagem de Jesus quando Deus diz e sim de a mim todos vossos que estáis aflitos e sobrecarregados e eu vos alivarei. Tomai sobre vós o meu juro e aprendei que sou grande e humilde de coração e encontrei repouso para as suas almas cansadas. Essa promessa do Cristo é uma essa muito profunda, muito importante, que nós vivemos momentos de exacelos. Qualquer um que seja passado no processo reencarnatório do 2020, vai realmente perceber que nós vivemos talvez um dos períodos mais transformadores dos últimos 100 anos da história. Uma crise de proporções impensáveis, a alteração de produzir e não estamos aqui tendo um probleminha técnico de talvez uma queda de energia, uma queda na internet, que deve ser um horário nobre, mas pedimos aí desculpa, mas o Saulo deve entrar daqui a pouquinho e continua, porque o trabalho sofre interferências de encarnado para encarnado e desencarnado também. Então, a gente sabe que essas situações acontecem, mas a gente entende que daqui a pouco ele volta. E, graças a Deus, está eu e o Bruno aqui fazendo essa conversinha até o nosso irmão voltar de novo e a gente poder continuar na nossa conversa sobre a temática que ele foi chamado para nos agraciar nessa noite. Penso eu que nesse momento onde a gente está aqui aguardando, podemos ali no chat podemos já pensando nas nossas perguntas, aí voltou o nosso irmão, não disse que voltaria? Tudo bom, deu alguma coisa com a internet aqui? A tecnologia às vezes fica meio obsidiada, faz parte, viu gente? Exatamente, não se preocupar. Cai, mas volta à sintonia. Exatamente. Somos nós nesse processo. Então, meu irmão, com você. estávamos falando da promessa de Jesus de trazer esse convite ao consolo, à esperança, ao fortalecimento que Allan Kardec com muita sabedoria coloca ali logo depois do capítulo de bem-aventurados os aflitos porque serão consolados. E aí ele traz exatamente a fala do Cristo, que a gente vai relembrar aqui, eu não sei até que ponto que foi registrado, mas a gente vai relembrar aqui a fala bonita do Cristo que diz vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim que sou brando e humilde de coração e encontrarei repouso para as vossas almas cansadas. Que a gente possa entender essa promessa do Cristo como uma promessa de muita esperança porque os momentos nos quais nós vivemos hoje são momentos profundamente desafiadores. Qualquer pessoa que esteja passando pela encarnação no ano de 2020 vai perceber que nós vivemos talvez um dos momentos mais desafiadores nos últimos cem anos de história humana. Nunca nosso modo de ver nosso modo de interagir as nossas rotinas foram alteradas de uma maneira tão brusca quanto a gente teve através do processo dessa pandemia que é um fenômeno global que não se restringe a um só país a uma só localidade. E diante desse desafio diante desses problemas nada mais importante do que a gente se aproximar da mensagem de Jesus. A gente se aproximar dessa mensagem que é uma mensagem imortal que vem restabelecer no nosso íntimo o ânimo a fé e a esperança. E Allan Kardec traz também do Evangelho de João capítulo 14 versículos 15 e em diante a promessa do consolador prometido em que Jesus diz se me amais guardai os meus ensinamentos e eu rogaria ao pai e ele vos enviará outro consolador a fim de que fique convosco para sempre. E a gente gostaria de aprofundar um pouquinho no que significa essa palavra consolador. Essa palavra que remete no nosso idioma a determinados determinada postura determinado sentimento de compaixão de piedade em relação ao sofrimento alheio e ela tem essa conotação ela na verdade tem uma significação mais ampla do que isso. É talvez para aqueles que estudam o Novo Testamento na sua língua original que é o grego koiné é uma língua que não é nem o grego clássico é o grego do povo daquela época a gente percebe que a palavra que foi traduzida para consolador é uma das palavras mais difíceis de se traduzir porque o espectro de significado dela é muito grande. A palavra no grego que é paracleto e às vezes até Allan Kardec utiliza essa palavra o paracleto ela tem uma significação que nós podemos resumir em três aspectos diferentes. A palavra paracleto ela significa esclarecer defender e consolar e às vezes a gente fica só com o primeiro significado que desculpa com o terceiro significado que é o de consolar e a gente não presta atenção nesses dois significados anteriores. Allan Kardec conhecia isso profundamente e ele vai nos dizer logo ali no item 4 do capítulo 6 ele vai dizer o seguinte assim o espiritismo realiza o que Jesus disse do consolador prometido e vejamos a precisão com que Allan Kardec trata o sentido dessa palavra o codificador nos diz o espiritismo realiza a promessa de Jesus porque explica o conhecimento das coisas fazendo com que o homem saiba de onde vem para onde vai e porque está na terra atrai os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança e a gente pode pensar assim mas o consolador não é só consolar fortalecer não o consolador é muito mais do que isso o consolador é esclarecer é defender e a gente pode pensar assim mas como é que pode ter uma língua assim que tem tanto significado isso é natural gente é uma coisa que acontece com as línguas se a gente for pensar por exemplo na nossa própria língua portuguesa nós temos palavras que também tem múltiplos significados se a gente pensa por exemplo na palavra partido a palavra partido pode significar um partido político pode significar alguém que tenha partido que tenha ido embora e pode significar um coração partido um sofrimento emocional uma frustração e é dentro de um contexto que a gente vai entender qual é o significado que deve ser empregado a palavra consolador que foi traduzida como consolador a palavra paracleto também tem essa característica de múltiplos significados e a gente só pode entender em profundidade se a gente analisar esses três elementos e eu gostaria aqui de começar pelo primeiro deles que é o trabalho de esclarecimento o consolador ele esclarece porque quando a gente pensa no sofrimento humano talvez a dor mais doída seja aquela dor cuja causa é desconhecida cuja origem nós ignoramos cujo propósito nós não compreendemos quando nós compreendemos a causa de uma dor essa dor se torna mais fácil para que a gente possa superá-la até mesmo com a dor física se a gente vai no dentista por exemplo e a gente passa por uma situação de ter que fazer um canal de ter que fazer uma obturação de ter que fazer uma reparação do dente e aquela dor que é uma dor que incomoda eu confesso que é uma das dores que mais me incomoda a gente percebe que aquela dor é uma dor que tem um propósito a gente suporta ela de maneira mais fácil e quando a gente conhece causas quando a gente conhece propósitos quando a gente conhece objetivo nós nos tornamos capazes de lidar com os desafios da vida a partir de duas bases bem distintas e importantes a primeira delas é que conhecendo a causa nós sabemos que tudo pelo qual nós passamos tem um propósito de crescimento de aprendizado de desenvolvimento Deus não gosta de castigar os seus filhos aliás a doutrina espírita ela abandona toda a concepção de um Deus que castiga para mostrar que Deus é amor Deus corrige Deus orienta Deus oferece o que há de melhor mas a criatura precisa aprender a seguir as orientações da divindade porque o sofrimento ele não está nos ditames da divindade ele está no afastamento deliberado da criatura em relação à lei de Deus a questão 614 de livros espíritos é uma questão muito importante para a gente entender essa maneira amorosa pela qual a divindade lida com todos os seus filhos na questão 614 Allan Kardec pergunta em que consiste a lei natural e os espíritos respondem a lei natural é a lei de Deus única verdadeira para a felicidade do homem indica-lhe o que ele deve fazer e o que ele não deve fazer e ele só é infeliz quando dela se afasta há uma lei escrita pelo criador para que nós sejamos felizes acontece que quando nós nos afastamos dessa lei divina o sofrimento vem não como punição divina mas como consequência do nosso afastamento eu vou usar uma metáfora aqui para a gente poder compreender isso é mais ou menos assim a gente tem que fazer uma viagem sair de um ponto A até chegar no ponto B partir de uma cidade chegar em outra localidade e aí Deus para facilitar a nossa viagem constrói uma autopista duas pistas iluminada tem posto de gasolina tem restaurante tem hotel para a gente descansar a vista é bonita mas tem algumas regras a gente precisa respeitar a nossa pista a gente precisa respeitar o limite de velocidade a gente precisa parar na hora que o sinal fechar e aí às vezes a gente começa a pensar assim mas esse negócio de ter que respeitar o limite de velocidade ter que respeitar o sinal ter que respeitar o outro esse negócio não está com nada eu vou tomar um atalho aqui e a gente sai dessa estrada que Deus elaborou construiu com tanto carinho e a gente sai da estrada e aí como a gente saiu da estrada a gente começa a circular nos espaços de terra o pneu fura o eixo empena a gasolina acaba não tem lugar para dormir começa a chover a gente sai do carro estraga o sapato isso não é punição divina isso é o resultado do nosso distanciamento dessa lei é por isso que o consolador ele tem a função de esclarecer para a criatura qual é o caminho que lhe proporciona maior felicidade qual é o caminho que lhe proporciona mais tranquilidade não é o caminho que lhe proporciona menor esforço porque sem esforço a gente não progride sem a dedicação a gente não aprende sem a atenção a gente não conquista mas é aquilo que pode garantir maior dose de felicidade e o papel do consolador é o de estabelecer essa rota segura para a criatura humana sobretudo no momento atual em que muitas vezes nós nos prendemos nos apegos às coisas materiais nos apegos aos elementos transitórios que merecem a nossa atenção nada de errado com isso a pessoa que quer ter seu carro que quer ter sua casa que tem conforto que quer cuidar do corpo físico porque isso é a maneira da gente honrar aquilo que a vida nos oferece o problema é quando a gente começa a inverter esses elementos e a gente esquece daquilo que Kardec estabeleceu no item 4 do capítulo 5 do capítulo 6 que é o conhecimento das coisas fazendo com que o homem saiba de onde vem para onde vai e porque está na terra nenhum de nós está aqui como nos diz a música do Lula Santos a passeio ninguém veio tirar férias na terra nós estamos aqui com um propósito um propósito que aponta para o nosso crescimento mas também que está conectado com o nosso passado com as conquistas que a gente já adquiriu com os equívocos que a gente às vezes perpetrou e que nós viemos agora buscar esse reajustamento sem culpa sem a gente ficar se menosprezando sem que a gente fique se criticando mas que a gente receba o dom da vida com a gratidão daquele que tem a oportunidade de saudar os seus débitos através do trabalho e conquistar novos horizontes de crescimento através do esforço sistemático no bem quando o espiritismo concretiza essa proposta do consolador na sua feição de esclarecimento nós somos convidados a apontar para a criatura humana algo mais profundo em relação a razão pela qual nós estamos aqui porque como dizia o ditado popular paletóide defunto não tem bolso e caixão não tem gaveta nós não estamos aqui para o acúmulo das coisas materiais mas estamos aqui para um tipo de acúmulo sim e se alguém quiser tomar nota tome nota porque nós estamos buscando o acúmulo dos bens espirituais dos bens imperecíveis daqueles bens que a traça não corrói que o ladrão não rouba nas palavras do nosso mestre Jesus esses bens eles são adquiridos não pelo afastamento do mundo mas por uma postura diante da realidade que nos cerca que é uma postura mais amorosa mais compreensiva mais afetiva é a postura que nos convida a caridade legítima como está registrado no livro dos espíritos que a caridade que se decompõe na belenolência para com todos na indulgência com as imperfeições alheias no perdão das ofensas o esclarecimento desses elementos é de fundamental importância para uma criatura humana que hoje às vezes se desconecta daquilo que realmente constitui o seu íntimo a sua realidade como espírito imortal e se perde nas ilusões do mundo por isso o espiritismo na sua afeição de consolador esclarece orienta mas ele também defende que é o segundo aspecto do consolador porque a melhor maneira da gente se defender é entendendo o que nós somos e preservando a nossa paz através das atitudes adequadas perante as circunstâncias da nossa vida e muitos de nós na situação atual que passamos pelo momento de pandemia de afastamento social somos forçados às vezes a uma convivência dentro do recinto familiar de maneira mais intensa nós às vezes esquecemos de defender o nosso íntimo de defender a nossa mente de defender o nosso pensamento de defender a nossa saúde o nosso equilíbrio as nossas emoções e a gente utiliza o recurso tão importante como é o da internet para acumular lixo dentro da nossa própria alma mas quando nós começamos a entender que nós estamos diante dessa proposta de crescimento a gente começa a ser mais seletivo defendendo e preservando o nosso coração o nosso campo íntimo daquelas investidas do desânimo do conflito da discórdia da agressividade e a gente começa a construir um ambiente de paz de amor e fraternidade cujas bases devem começar dentro do nosso próprio íntimo é muito importante que num momento como esse em que a gente é brindado pela oportunidade de estarmos juntos aqui através das redes sociais e Deus é tão misericordioso Deus é tão bondoso que antes da pandemia mandou a internet o celular imaginemos como é que seria a nossa vida se nós tivéssemos uma situação de pandemia dessa há 20 anos atrás em que a única coisa que o celular fazia era 20 minutos de ligação mandar 30 SMS só tinha o jogo da cobrinha para a gente se entreter hoje a gente tem recursos extraordinários mas é preciso saber utilizá-los é preciso entender que todo recurso pressupõe responsabilidade para que a gente não permita que as investidas das forças negativas ocupem o nosso espaço é preciso lembrar que o cristão é sobretudo uma criatura feliz alegre mas essa felicidade precisa ser construída através de uma postura diante dos vários caminhos que se abrem todos os dias para a nossa atitude mental por isso é importante que a gente preserve que a gente se proteja porque sabemos que aquilo com o qual nos conectamos acaba se tornando um pouco daquilo que somos como dizia aquela paráfrase popular diga-me com quem andas e eu te direi quem tu és talvez se a gente tivesse que atualizar esse ditado a gente teria que dizer assim diga-me quem tu segues nas redes sociais no Youtube no Facebook no Instagram e eu te direi quem tu és porque através dessa disposição da gente buscar esse ou aquele conteúdo a gente vai trazendo para o nosso mundo íntimo aquilo que está presente na nossa intenção na nossa vontade o Cristo já nos advertia quando ele nos dizia aonde estiver o teu coração aonde estiver o teu tesouro aí estará o teu coração aonde estiver aquilo que você valoriza aí vai estar o seu coração que é a sede do pensamento e do sentimento esclarecer significa orientar em relação a nossa natureza e proteger significa nos orientar em relação ao que nós estamos nos conectando quem é que nós estamos trazendo para o nosso cotidiano é de sua importância que a gente faça essa análise e que a gente comece a perceber que muitos dos problemas pelos quais nós passamos são derivados nunca da punição divina porque Deus não castiga a criatura mas às vezes das nossas próprias escolhas quantas criaturas existem que a partir do momento que começam a se conectar com elementos que não são positivos começam a cultivar o desânimo a desesperança caminhando para o desespero e às vezes até com abrir mão da própria vida porque não souberam proteger o seu coração e a sua alma a doutrina espírita nos oferece um material extraordinário e a gente vê de uma maneira muito positiva nessa época de pandemia sem que a gente perca a compaixão e o sentimento de luto por aqueles que partiram vidas humanas não se contam mas nós estamos diante da possibilidade de escolher a cada dia com esse botãozinho poderoso o que a gente gosta o que a gente não gosta de estabelecer o que está presente na nossa vida aliás permitam-me aprofundar um pouco nisso nós vivemos esses tempos que nos possibilitam entender um pouco a internet e isso é importante para que a gente possa aprender a lidar com essa ferramenta nós temos um poder muito grande porque tudo aquilo que a gente curte que a gente assiste que a gente compartilha se torna parte daquilo que a rede social nos entrega se nós estamos aqui agora assistindo a palestra em torno do evangelho de Jesus estamos aqui reunidos não tenhamos dúvida os algoritmos das redes sociais sem fazer uma análise porque eles não pensam são algoritmos eles começam a perceber conteúdos como esse interessam a essas pessoas e vai entregar mais para elas mas há uma coisa também positiva porque aqueles nossos amigos que fazem parte do nosso perfil que a gente compartilha coisas com eles também vão receber coisas positivas porque fazem parte daquele mesmo padrão daquele mesmo perfil então quando a gente toma cuidado com o que a gente assiste a gente preserva não só a nossa paz mas a gente dá a oportunidade daqueles que convivem conosco de receber um conteúdo que é o que traz ânimo que traz alegria ao nosso coração a doutrina espírita então ela consola no sentido de esclarecer ela consola no sentido de proteger mas a doutrina espírita também consola no sentido de fortalecer a nossa confiança em relação a muitas perdas pelas quais nós passamos e nesse momento em que a gente vive a pandemia muitos de nós que a maioria temos notícias se não de alguém muito próximo ou de alguém não tão próximo que retornou à pátria espiritual e a doutrina espírita ao desvelar de maneira profunda a realidade do espírito nos mostra que a morte não é uma separação para sempre mas é uma até logo uma até daqui a pouco o que não é bom a gente dar notícia em dia de festa mas é preciso nos lembrar que todos nós retornaremos à pátria verdadeira todos nós retornaremos à pátria real seja hoje amanhã daqui a 10 50, 90 anos mas retornaremos a essa pátria de onde nós partimos seja por uma situação de doença de um acidente do esgotamento das forças físicas mas quando nós voltarmos para a pátria espiritual nós vamos perceber essa lição fundamental da doutrina espírita que nos mostra que os afetos da alma não se perdem que os amores legítimos não podem ser quebrados nem mesmo com os grilhões da morte todos aqueles que nós amamos compartilham conosco das mesmas fontes de conexão de vibração e se tivermos durante a nossa vida a capacidade de honrar a memória dos que foram a gente com certeza vai encontrá-los numa situação melhor quando voltarmos para a pátria espiritual isso não significa que a gente não deva sentir tristeza eu vejo às vezes as pessoas de uma maneira equivocada utilizando a doutrina espírita como elemento como ferramenta para ignorar a dor do outro eu já vi isso confesso às vezes a gente vai num enterro num velório e algum espírita mais afoito se aproxima de uma viúva de um filho de uma esposa de um pai e mas você não pode chorar porque a morte não existe não é isso o que o consolador prometido nos convida a ter porque nós precisamos primeiro nos sensibilizar com a dor daquele que está perdendo mas fortalecer a sua fé para que ele possa viver a sua vida colocar sobre o olhar do esclarecimento a verdade de que só é triste só sente a perda aquele que amou porque aquele que não ama não sente a falta de ninguém mas aquele que amou que teve a honra de ter na sua vida alguém que fez diferença que trouxe algo de positivo essa tristeza é a emoção bonita que nos lembra que houve alguém importante na nossa vida e a doutrina espírita vem coroar esse sentimento dizendo que se houve alguém esse alguém não se afasta de nós e quando nós pensamos na tarefa do consolador prometido nós precisamos voltar na festividade de hoje a entender o profundo importante papel das casas espíritas do centro espírita o consolador para que a gente possa entender que é dentro desse campo de trabalho que nós vamos encontrar a oportunidade de vivenciar a doutrina espírita de vivenciar o evangelho de Jesus e trazê-lo para o nosso íntimo a fim de que nós possamos exercitar isso lá fora por essa razão quando a gente olha para a casa espírita a gente deve sempre se lembrar que a casa espírita é mais ou menos como uma academia do espírito porque a gente vai ali para exercitar a nossa musculatura espiritual e é interessante porque a nossa conduta a maneira como a gente interage dentro da casa espírita é realmente algo diferente quem já não passou por aquela situação de encontrar com alguém que vai para a casa espírita e durante um caminho dentro do carro vai conversando de maneira efusiva de maneira alta de uma maneira mais tempestiva e aí entra na casa espírita parece que acontece alguma coisa a pessoa muda até de voz na hora de fazer a prece parece um anjo falando e aí depois quando sai a postura é diferente nada de errado mas é para que a gente se lembre de que dentro da casa espírita é treino dentro das atividades que nós desenvolvemos junto a essas oficinas de luz nós somos convidados a exercitar os valores profundos do evangelho e da doutrina espírita nas mais diversas atividades que agora se ampliam também com as atividades online mas que não devem ficar restritas a isso tão logo a gente retorne para o momento do convívio nós vamos voltar àquelas atividades importantes que é a atividade da evangelização do acolhimento das almas que chegam buscando a orientação do evangelho a orientação para a família para a mocidade a palestra pública as atividades sociais as reuniões mediúnicas as reuniões mediúnicas que tem um papel tão importante de nos colocar em contato com a fonte da vida verdadeira com aqueles mentores espirituais com aqueles amigos da espiritualidade com os trabalhadores do plano maior que vem ao nosso lado despertar em nosso íntimo a realidade da vida imortal porque não nos equivoquemos nós não estamos nas nossas reuniões mediúnicas simplesmente para acolher os espíritos que sofrem porque a espiritualidade não necessita dos encarnados para acolhê-los mas a espiritualidade permite que os encarnados tenham contato com os desencarnados a fim de mudar o seu padrão de pensamento para que seja um padrão mais fraterno e amoroso é para isso que existe reunião mediúnica para que a gente aprenda a amar a criatura na sua essência é muito curioso eu sei que aí no Tocantins não acontece isso mas em algumas casas que eu já frequentei eu já vi isso acontecer a pessoa vai para uma reunião mediúnica e ali se manifesta o espírito de alguém que foi um feitor de escravos alguém que chicoteou as pessoas que machucou que às vezes assassinou é um criminoso daquilo que seria aos olhos do mundo de uma das piores espécies e como a gente recebe essa criatura desencarnada na nossa reunião mediúnica a gente olha para ele e diz assim meu irmão não desista existem pessoas que te amam existem forças que estão aqui para te acolher nós estamos aqui para te ajudar e a gente abre o nosso coração porque a gente encontra naquela criatura que a gente não enxerga com os olhos se não somos médios videntes aquela fonte divina de luz que todos nós somos e a gente acolhe com carinho orienta esclarece fortalece e aquela criatura é acolhida pelos planos superiores e aí a gente sai da reunião mediúnica pega o nosso celular abre ali o facebook vê uma notícia de alguém que fez alguém alguma coisa até inferior àquela que a gente acabou de observar na pessoa que a gente atendeu na reunião mediúnica e a gente se exacerba a gente profere propérios será que tem que esperar a criatura morrer e vir numa reunião mediúnica para que a gente entenda a importância de nos tratarmos como irmãos entendermos que todos nós estamos aqui numa caminhada buscando evolução e crescimento é por isso que quando a gente olha uma casa espírita que completa 50 anos o nosso sentimento é sempre de louvor porque são 50 anos em que várias mãos foram se juntando a fim de que ela permanecesse sendo a sua oficina de luz toda casa espírita que chega a essa idade é um exemplo extraordinário da importância que nós temos da cooperação a cooperação através da qual o consolador prometido chega aos corações que dele necessitam uma cooperação tão importante que nem o Cristo prescindiu dela nem mesmo o Espírito mais evoluído que já esteve encarnado conosco deixou de lançar mão do precioso contributo da cooperação Jesus sendo Cristo se reuniu trouxe pra junto de si 12 apóstolos que não eram pessoas perfeitas e às vezes a gente fica buscando a perfeição nos outros seja dentro da nossa casa espírita nossa família ambiente de convívio social de trabalho e a gente se esquece que nem o Cristo conviveu com pessoas perfeitas Tomé negou Maria de Magdala vinha de uma vida dissoluta Pedro mesmo depois de ter sido avisado negou Jesus Tomé duvidou da sua ressurreição Judas traiu e mesmo assim Jesus não afastou nenhum desses seus colaboradores porque enxergava em cada um deles o ser imortal a tarefa do consolador prometido da doutrina espírita é sobretudo despertar em cada um de nós a consciência do ser imortal que cada um de nós é não é simplesmente de trazer verdades que devem ser impostas às consciências alheias mas despertar em nosso coração uma profunda conexão uma sensibilidade para que nós olhemos o outro não pela sua afeição aparente do corpo de carne que amanhã vai perecer mas pelo espírito imortal pela centelha divina pelo irmão filho do mesmo pai o consolador prometido é algo que veio no momento preciso para que a gente aprendendo a vivenciar os seus pressupostos a sua profunda conexão com o evangelho nós possamos contribuir para a construção de um mundo melhor não é uma tarefa fácil não é uma tarefa simples mas para aqueles que conseguirem perseverar nessa atitude de esclarecer de defender de consolar as recompensas são muito grandes porque a conquista maior são dos valores da alma a paz do espírito a consciência do dever tranquilo e Jesus conhecendo a nossa dificuldade a nossa fragilidade nos legou uma das ferramentas mais poderosas que existem para que nos momentos de dificuldade de desânimo de desespero de em que as nossas forças parecem escoar a gente se lembre dessa banda larga que nós temos com o Criador e a gente lance mão da oração compreendendo a nossa fragilidade Jesus nos ensinou a orar talvez a mais bela oração de todas com a qual nós encerramos a nossa breve fala desse momento Jesus chamando os seus discípulos e atendendo o pedido deles para que eles ensinassem a orar Jesus proferiu aquela que foi talvez a oração mais bela de toda a história da humanidade quando nos disse Pai nosso que estás nos céus na luz dos sóis infinitos Pai de todos os aflitos nesse mundo de escarcel santificado seja Senhor o teu nome sublime que em todo universo exprime concórdia ternura e amor venha Senhor ao nosso coração o teu reino de felicidade de paz e de claridade na senda da redenção cumpra-se o teu mandamento que não vacina e que não erra assim no céu como em toda a terra de luta e sofrimento livra-nos Senhor de todos os males dá-nos o tom no caminho mas que seja ele forjado na luz no carinho no trabalho espiritual perdoa Senhor nossos débitos tenebrosos de passados escabrosos de iniquidade de dor pois hoje não só cremos mas pelas luzes da doutrina espírita sabemos que a promessa da verdade são os dias de imortalidade teve fim a escura morte que de fato é vida de uma outra sorte não mais uma noite escura na eternidade mas dia de sublime claridade auxilia no Senhor também no exercício do sentimento verdadeiramente cristão a amar todo e qualquer irmão mesmo aquele que caminha longe do bem pois sabemos que quem sofre quem erra quem reclama quem se desespera chegará também à perfeição pela lei da reencarnação e ao nosso Mestre Jesus modelo e guia de toda a humanidade exemplo de doação e de bondade rogamos ampara-nos e despeça-nos hoje e sempre nas bênçãos de tua luz que Jesus nos abençoe e a gente agora abre espaço para a gente poder conversar um pouco mais profundamente sobre as questões de cada um então meu irmão que maravilha as questões eu vou fazer uma pergunta e depois a Edith faz outra tá bom Edith vamos lá né primeira pergunta veio da nossa dirigente lá do Cris Consolador a Leidinha ela pergunta nossa Leidia a sua pergunta é muito importante porque muitas vezes nós como espíritas a gente se esquece de que ninguém dá aquilo que não tem e que a misericórdia divina ela é tão boa conosco que ela primeiro atua dentro do nosso coração às vezes a gente tá muito preocupado em consolar o outro a gente tá passando por momentos muito difíceis desafiadores e a doutrina espírita nos convida a amar o próximo como a nós mesmos lembrando a regra áurea então ninguém pode amar o próximo mais do que ama a si mesmo a mensagem da doutrina espírita ela precisa ser acolhida primeiro em nossos corações e a gente precisa ter a humildade e a capacidade de buscar apoio de buscar auxílio dentro das nossas casas eu sei que isso não acontece no Tocantins mas às vezes quando a gente olha os trabalhadores da casa espírita às vezes eles passam por momentos de muita dor de muita aflição e a gente se preocupa em atender os de fora e a gente tem que cuidar daqueles que estão ao nosso lado quando a gente tá dentro de uma casa espírita a gente precisa prestar muita atenção porque às vezes a gente tem um companheiro que tá passando por uma dificuldade e que às vezes a gente se ocupando dos outros e nada de errado com isso a gente esquece daquela fraternidade com os que estão mais próximos eu me recordo de um momento muito muito marcante na minha vida que eu fui fazer uma palestra numa casa espírita aqui em São Paulo e quando eu cheguei na casa espírita eu percebi que o clima tinha fechado sabe quando você percebe os trabalhadores assim acabrunhados cabeça baixa recebendo com carinho mas sem uma energia todo mundo assim meio triste eu perguntei o que aconteceu e eles me revelaram que um trabalhador da casa havia cometido suicídio há dois dias atrás e aquilo foi muito marcante porque me lembrou que muitas vezes a gente esquece de que nós que estamos dentro do movimento espírita somos também humanos somos pessoas que precisamos do apoio do carinho da consideração a gente que está no movimento espírita não é porque a gente é perfeito é porque a gente tem a oportunidade do trabalho mas a gente tem também as nossas características as nossas encrencas as nossas dificuldades já dizia o codificador reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empregam em tomar as suas más inclinações porque todos as temos então minha irmã a palavra de esclarecimento aí é que a gente cuide da gente que a gente acolha a mensagem da doutrina espírita primeiramente para nós o Chico já dizia toda mensagem que eu psicografo eu leio primeiro para mim e depois para o outro para que a gente não deixe de sentir a misericórdia e o amor divino nas nossas vidas para que a gente não deixe de perceber o quanto Deus é misericordioso e bom com aquilo que Ele oferece às nossas existências muitas vezes o trabalho na casa espírita nos lembra disso porque às vezes é socorrendo os que tem menos do que a gente os que passam por dores mais acervas do que as nossas por situações de restrições muito maiores do que as que a gente vivencia é que a gente vai desenvolvendo o sentimento de gratidão então que a gente se veja como ser humano entendendo que a mensagem da doutrina espírita não é uma mensagem que deve ter de ser recebida como o espelho que recebe a luz e simplesmente reflete mas a mensagem da doutrina espírita deve tocar os nossos corações para que a gente acenda a luz do nosso coração e a gente passe a iluminar o nosso próprio caminho acolhamos a mensagem de consolo e de esperança para nós porque Deus ama todas as criaturas da mesma forma e nós também somos filhos de Deus Edith você pode fazer a próxima sim Leila posso muito obrigada Saulo por tantos esclarecimentos mas eu fiquei aqui pensando nos exemplos que você citou para que a gente se sinta de fato consolada depende da nossa boa vontade e e um vínculo aí com com o livre arbítrio diante de toda essa essa situação de da boa vontade o livre arbítrio e se sentir consolar teria como você colocar o que você pensa disso essa questão é muito interessante Edith porque quando a gente pensa na consolação e na misericórdia divina a consolação e misericórdia divina são como o sol ele brilha constantemente agora às vezes a gente arruma uns guarda-chuvas né umas sombrinhas a gente fica a gente acaba se escondendo dessa luz mas ela nunca deixa de brilhar ela nunca deixa de nos alcançar e a principal maneira pela qual a gente se conecta com as forças maiores é quando a gente reconhece a nossa necessidade de Deus e a gente abre espaço através da boa vontade através da oração para que essa luz ela chegue até cada um de nós eu me lembro de um exemplo notável que foi de André Luiz André Luiz desencarnou passou oito anos no umbral para aprender a fazer uma oração gente, cá entre nós eu nunca me conformei com isso podia ter feito na primeira semana não podia? a mãe estava do lado dele quando ele desencarna a mãe está do lado a mãe o visitava frequentemente mas ele se colocava de maneira intermeável à misericórdia divina ele não passou aquele tempo todo lá simplesmente porque ele tinha que passar basta ler a obra com mais cuidado mas ele se colocava de maneira impermeável às visitas que ele recebia da mãe dos benfeitores de nosso lar no momento em que a dor chega e que ele se predispõe a fazer uma prece reconhece que há um Deus e pede ajuda imediatamente o socorro aparece e há uma cena no filme nosso lar que a gente sempre refere a ela que é muito bonita porque aquele diretor da comitiva que vai resgatar André Luiz assim que eles colocam ele na maca ele se vira para aquela multidão de sofredores e estende a mão quantos atendem quantos se dispõem a sair daquela situação e atender o convite o problema não é a misericórdia divina nas nossas vidas é a gente abrir espaço para que a gente entenda que ela está presente ainda nos momentos de dor há um poema de Meimei que é muito bonito e agora tratando dessa temática eu me lembrei disso a benfeitora espiritual nos diz assim alma e irmã não me condenes venho ofertar-te renovação e experiência e mostrar-te no outro o irmão no caminho que ama sofre qual te acontece a fim de que te movas ao sol da compaixão venho mostrar-te ainda o peso que há na culpa e o valor do perdão sobretudo porque sou eu quem te revela a grandeza do amor na luz da compreensão peço-te não me censures venho em nome de Deus sou a tua dor às vezes a dor é o mecanismo extremo do qual a misericórdia divina permite que atue a fim de que a gente se lembre da nossa condição de espíritos imortais de filhos do mesmo pai com as mesmas possibilidades de felicidade felicidade real não aquela felicidade transitória das coisas que vêm hoje e passam amanhã mas da felicidade que a gente constrói portas adentro do nosso coração mas Deus respeita a nossa escolha a gente pode buscar até quando a gente quiser mas o dia que doer muito a gente sempre vai ter o coração do pai esperando por nós como mostra a parábola do filho pródigo que no momento em que ele desperta o pai vai correndo ao seu encontro e Deus está esperando a gente a gente chegar mais perto para ele vir correndo nos abraçar às vezes a gente acha que a gente está procurando Deus que a gente tem um esforço para buscar para se conectar com a divindade a gente não sabe o esforço da divindade buscando pelos seus filhos Muito obrigada Saulo Muito obrigada Bom, então vamos lá mais uma pergunta aqui Saulo, como ajudar uma família eu sei que você já abordou esse aspecto que pede o ente querido pelas vias do suicídio Nossa, Leide essa é uma pergunta muito importante e eu queria trazer esse ponto para a gente refletir mais profundamente porque às vezes a gente esquece que a doutrina espírita é uma doutrina profundamente consoladora e às vezes a gente não lembra que quando a criatura abre mão da vida pelo suicídio é porque ela está num momento de profunda dor de profundo desamparo de profundo desespero e a gente deve orientar essa família no sentido de que ela não se sinta culpada porque talvez uma das maiores dores daqueles que ficam é a dor de não ter percebido é a dor de não ter conseguido fazer alguma coisa é a dor de não ter evitado porque às vezes a gente tem essa ilusão de que a gente pode evitar o que a outra pessoa está buscando e isso não é verdade se a misericórdia e o poder infinito do criador não impedem uma criatura de abrir mão da própria vida quem dirá as nossas possibilidades limitadas então o endereçamento dessa questão junto à família deve ser o de acolher porque existem dores ocultas quando alguém abre mão da vida pela via do suicídio que às vezes a família não declina é preciso ter muito amor por essa família porque às vezes ela se perde eu conheço situações em que as pessoas perdem o rumo da vida eu conheço um casal em Goiânia cujo filho de 16 anos pulou do 25º andar do hotel que era de propriedade da família imaginemos o que significa isso é uma dor dilacerante e a culpa às vezes comparece agravando essa situação então o primeiro movimento nosso deve ser o de acolher essa família de esclarecer que o amor ele vai mas o amor não impede a escolha da pessoa a partir do momento que a gente libera a pessoa que ficou da culpa da mágoa do ressentimento a gente começa a despertar nela o sentimento de amor porque não é porque aquela criatura não está mais na família no corpo de carne que ela deixou de existir e muitas vezes a pessoa que abre mão da vida pelo suicídio é a que mais precisa do amor da família quantos espíritos que são suicidas não passam momentos de muita dor na espiritualidade pedindo perdão pela dor que causaram os seus familiares e quando eles encontram essa acolhida esse perdão esse amor os elos começam a se reestabelecer em outro patamar de vibração e a gente sabe que novas oportunidades reencarnatórias sempre vão acontecer a obra de André Luiz é pródiga em exemplos nós temos ali o caso de um casal de namorados e que houve um rompimento afetivo eu não vou dar nenhum spoiler vou só passar algumas coisas gerais mas que o rapaz em função do rompimento ele tenta o suicídio duas vezes bebendo veneno e se afogando e isso traz consequências severas para o perispírito dele e aquela jovem que recebe o filho que da primeira vez desencarna como consequência de uma das primeiras tentativas depois o espírito volta o mesmo espírito como filho dela mostrando que o amor sempre vence o amor que a doutrina espírita nos convida a ter não é um amor que se limita às manifestações materiais o amor é algo muito mais profundo então a solução para isso é que a gente trate primeiro a família as dores daqueles que ficaram e que a partir do momento que a família estiver restabelecida a gente a convide a estender o amor para aquele que está do outro lado às vezes esperando perdão às vezes esperando uma oportunidade de retornar ao seio familiar em outros papéis para continuar o trabalho imortal da construção do afeto das famílias das conexões mais profundas do coração Saulo é muito interessante porque nós temos visto esses números subirem nesse período da pandemia e nós temos aqui uma pergunta da nossa companheira Arlinda Arlinda Barbosa também trabalhadora do Cristo Consolador onde ela diz como podemos vivenciar de forma mais eficaz os ensinos da doutrina espírita em nosso dia a dia em especial nesse período de pandemia Alinda sua pergunta é muito interessante e muito oportuna porque quando a gente vive esse problema de pandemia às vezes a gente acha que não dá para vivenciar doutrina espírita da mesma forma e eu acho que a gente está tendo um tempinho de não poder frequentar a casa espírita ou a igreja católica templo evangélico a gente está dentro ou estender a resposta aqui para que a gente possa vivenciar essa mensagem dentro dos ambientes mais importantes que são os lares eu tenho um amigo que ele depois de três meses de pandemia ele me ligou a gente estava conversando e eu gosto muito dele ele tem uma filha que na época estava com oito anos sete, oito anos e ele falou assim Saldo, você não é de ver que a minha filha virou para mim e falou assim papai, esse negócio de pandemia é muito bom, né? e eu assustei assim, minha filha mas como assim? por que que é bom? eu disse, não papai porque a gente mudou para essa casa tem três anos e você nunca tinha tido tempo de brincar comigo no jardim depois que a pandemia começou essa já é a terceira vez que você vem aqui brincar comigo então quando a gente pensa na pandemia a gente sempre deve olhar para o que ela nos priva e o que ela nos abre o que ela cria de dificuldade e o que ela traz de oportunidade para as casas espíritas então nós temos uma oportunidade inestimável a gente era muito tímido em relação ao uso das redes sociais hoje com as suas dificuldades as suas limitações que me permitam falar que eu acho que até os espíritas estão indo muito bem porque às vezes a gente tem um problema ou outro mas nada muito grave eu me recordo que alguns meses atrás eu peguei uma notícia de um padre que depois de muito tempo sem celebrar a missa para os seus filhos falou assim não, eu vou fazer alguma coisa vou levar a mensagem de Jesus aí ele ligou o celular clicou lá no Facebook só que ele clicou naquele filtro de gatinho e aí ele celebrou uma missa inteira com o narizinho com as orelhas de gatinho mas está valendo a gente está aprendendo a lidar com isso então não existe limite para o bem me permite uma coisa que me emocionou muito quando começou a pandemia já narrei isso algumas vezes mas aqui a gente tem no condomínio onde eu moro a gente tem um grupo do WhatsApp dos moradores do condomínio e todo mundo que participa de um grupo de WhatsApp de condomínio sabe que aquilo ali é o prenúncio do inferno do purgatório aquilo é um negócio é onde um dos piores lados da criatura humana aparece e uma pessoa teve uma ideia ela pegou o telefone de todo mundo que estava na lista do grupo do WhatsApp do condomínio e mandou uma mensagem pessoal mandou uma mensagem dizendo assim olha fulano se você fizer parte do grupo de risco e você não estiver podendo ir na farmácia no supermercado me manda uma mensagem aqui a gente está dentro do mesmo condomínio para mim não me custa nada eu saio vou volto e trago o que você precisa e eu fiquei curioso eu confesso que eu fui atrás e não é trazendo a brasa para a nossa sardinha não mas eu descobri que a pessoa que fez isso era espírita então a proposta da vivência do evangelho ela não encontra limites Jesus na cruz diante daquele momento de partida ele encontrou possibilidades de orientar diante daqueles dois ladrões em que um virou para ele e falou se você é o messias salva-te a ti a nós e desce da cruz Jesus teve a caridade do silêncio porque sabia que não era possível esclarecer aquele homem naquele momento o outro vira para ele falando assim senhor eu sei que tu és inocente enquanto nós somos criminosos quando tu fortes para o teu reino lembra-te de nós e Jesus fortalece a fé daquele homem dizendo em verdade te digo que hoje mesmo estarás no paraíso comigo Jesus olhando para sua mãe que estava na cruz sentada olhando o filho ser crucificado ainda encontra forças para olhar para ela e apontar João que era um adolescente naquela época dizer mãe eis aí o teu filho filho eis aí a tua mãe e no ato extremo quando ele se despede da vida material ele despede pedindo a Deus perdão para os seus algozes dizendo pai perdoa-os porque eles não sabem o que fazem então a vivência da doutrina espírita ela não encontra limite nós podemos vivenciá-la com uma palavra de estímulo com uma oração com uma postagem positiva com a oportunidade de sermos úteis tudo isso é vivenciado a doutrina espírita Leila quem sabe poderíamos então colocar essa questão que já está aí no chat né como exercitar é uma pergunta da Carolina Conte vamos exercitar benevolência e o amor com pessoas que tenham atitudes que não consideramos como sendo boas essa pergunta Carolina essa pergunta que estou lendo aqui no chat é uma pergunta muito importante porque quando a gente pensa na nossa atitude de caridade nossa atitude de compreensão de benevolência a gente precisa entender que essa atitude ela é sobretudo mais necessária quando a gente encontra essas pessoas das quais você se lembrou de uma maneira muito bonita muito obrigado pela pergunta porque nos proporciona a gente refletir sobre uma coisa fundamental que a gente entender pra que serve o amor pra que serve o perdão pra que serve a benevolência a indulgência quando a gente olha pro evangelho a gente tem essa resposta porque Jesus não fez distinção de pessoas aliás Jesus foi foi aquele que trouxe uma compreensão mais profunda do que representa amar as pessoas Jesus já sabia porque será conhecido na época dele que a lei divina se resumia em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo mas Jesus deixa isso de maneira mais clara que é preciso entender esse amor estender esse amor aos inimigos amai os vossos inimigos orai pelos que vos perseguem calunia se amar de somente o que vos amam que de especial fazeis disse o mestre não procedem assim também os publicanos e os pecadores por isso esse exercício é um exercício que não é simples e eu acho que você traz essa reflexão pra gente de uma maneira muito bonita porque a gente não pode achar que assim ok a partir de hoje eu vou amar aquele político que eu não gosto aquele torcedor daquele time que não é o meu não é assim é um caminho é um caminho que a gente vai desenvolvendo Allan Kardec foi tão sábio que ele estabeleceu no Evangelho segundo o Espiritismo capítulos diferentes ali no capítulo 11 ele trata do amor ao próximo e no capítulo 12 ele fala do amor aos inimigos é um processo como é que a gente começa esse processo eu queria me permitir aqui aprofundar um pouquinho porque o Emmanuel o capítulo o versículo que o Emmanuel mais comenta do Evangelho é Mateus 5,44 para eu amar os vossos inimigos e o que que o Emmanuel nos convida a ter porque não basta a gente dizer olha tem que amar ok mas às vezes o coração da gente não está preparado para isso não basta a gente prescrever alguma coisa a doutrina espírita ela não é prescritiva ela é orientadora ela esclarece então o primeiro ponto a gente entender que muitas vezes aqueles que tem uma atitude inadequada e incorreta e aqui nós não estamos colocando pano quente às vezes a atitude é errada mesmo a atitude inadequada muitas vezes são doentes da alma a gente às vezes se compadece muito com os doentes do corpo porque a gente vê os ferimentos vê as limitações e a gente se sensibiliza mas às vezes as dores e as doenças da alma são muito mais profundas são doenças muito mais sérias que pelo fato da gente estar enxergando um corpo sadio a gente não enxerga o exercício que a gente sempre convida as pessoas a fazer é o seguinte imagina que a gente esteja caminhando por uma rua carregando a sacola do supermercado e alguém vai dar um trombão na gente as sacolas caras as coisas vão pro chão a gente se irrita com aquilo e começa a recolher as coisas aí de repente a gente olha pra pessoa que deu o trombalhão com a gente e percebe que é uma pessoa cega o que que acontece com a nossa raiva o que que acontece com o nosso ódio o que que acontece com a nossa preocupação às vezes a gente até larga as coisas que a gente estava carregando pra isso ocorrer a criatura não é? você tá bem? você machucou? o que que aconteceu? e muitas vezes a gente recebe trombões sérios de pessoas que embora estejam no corpo sadio são cegas espiritualmente cegas espiritualmente o primeiro passo é a gente entender que aqueles que procedem de uma maneira inadequada às vezes estão sobre o peso de pesadas obsessões de equívocos de dores de incertezas e que são doentes da alma e o doente pede o remédio e não o agravamento da sua condição o outro elemento importante é que a gente não permita que os nossos adversários pautem o nosso sentimento e às vezes isso acontece eu sei que é no Tocantins não mas às vezes as pessoas pegam uma pessoa que não gosta na rede social na situação e deixa que aquela pessoa perturbe a sua paz entregando ao adversário aquilo que a gente tem de mais importante que é o nosso equilíbrio íntimo o amor aos inimigos o amor a essas pessoas que agem de maneira inadequada passa a esses dois elementos e eu vou o Emmanuel dá sete que a gente pode tratar mas eu quero tratar só mais uma aqui que a gente entenda que muitas vezes nós não temos condições de alterar mas a gente pode influenciar às vezes a gente se agarça e se irrita com situações que a gente não pode alterar eu convivi aqui pessoas que entraram em verdadeiras crises existenciais por conta das eleições dos Estados Unidos e eu fico me perguntando assim com todo respeito o que é que a gente brasileiro pode fazer para a situação dessa o que é que a gente pode interferir isso é o tipo de coisa que não está no nosso campo de ação e às vezes a gente se preocupa com essas coisas e esquece o familiar com o qual nós precisamos restabelecer os laços de fraternidade então esse processo passa necessariamente por esses três aspectos a gente entender que quem age de maneira inadequada muitas vezes é um doente da alma a gente não permitir que os outros pautem a nossa conduta e entender que diante da doença o que se precisa é o remédio e o remédio fundamental é a caridade a caridade como entendia Jesus que se compõe de três elementos que está lá no livro dos espíritos benevolência para com todos não é com alguns indulgência com as imperfeições das alheias e perdão das ofensas bom então vamos lá mais uma pergunta chegando aqui da nossa companheira Cerdane Alves Saulo qual a forma de ajudar uma pergunta e receber a notícia dos médicos que sua saúde está comprometida e eles não têm o que fazer qual a melhor forma de ajudar Cilene a sua pergunta é muito importante porque ela remete ao papel fundamental da doutrina espírita nada de errado com a gente cuidar do corpo a gente trazer os passos em algumas situações até outras manifestações de mediunidade mais intensa mas a gente precisa lembrar que o papel da doutrina espírita não é o da cura do corpo porque o corpo ele perece nem Jesus manteve naqueles que ele curou a continuidade indefinida da vida Lázaro que foi ressuscitado morreu então a situação da desencarnação ela é uma condição da criatura humana e quando a gente se encontra com a pessoa nessa situação o que a gente deve fazer é fortalecer o espírito porque muitas vezes as doenças do corpo são um reflexo dos problemas do perispírito e às vezes não dá tempo de curar o corpo mas dá tempo de curar a alma eu me lembro de um amigo meu que é médico e ele se defrontou com uma situação exatamente como você estava descrevendo uma jovem de 19 anos procurou ele certa vez no consultório e ele identificou que ela estava com câncer muito severo e segundo as estatísticas essa pessoa não teria mais do que seis meses a um ano de vida e ele ficou muito comovido com aquilo uma jovem com a vida toda pela frente com uma situação tão complicada e ele como médico não tinha o que fazer não existiam recursos na medicina para cuidar desse problema e ele buscando orientação disse que a única coisa que veio na mente dele foi assim olha por que você não procura uma casa espírita? por que você não procura fazer alguma coisa? buscar alguma coisa do seu lado espiritual? e essa pessoa procurou e durante nove meses ela cuidou da evangelização durante nove meses ela esteve ali com a problemática de saúde seguindo o seu curso ela foi trabalhando o seu íntimo e ele me disse que uma das coisas que mais o emocionou foi quando na última cirurgia que ele ia fazer era uma tentativa e da qual ela não retornou encarnada ele olhou nos olhos dela e percebeu uma profunda paz de espírito uma confiança na imortalidade da alma então nessas situações às vezes o que de melhor nós podemos fazer é lidar e fortalecer o espírito imortal que cada um de nós é oferecendo as possibilidades de trabalho de atenção de companhia porque aquela pessoa às vezes não está na hora de curar o corpo mas nunca é o momento inadequado para a gente curar o espírito Saulo Oi querida Saulo quantos esclarecimentos muito obrigada viu mas temos mais uma pergunta é do James Aguiar Araújo ele diz assim Saulo né você avalia como retrocesso o comportamento dos cristãos que aos tempos do Cristo davam a própria vida na defesa de Jesus que hoje mostram distanciamento da vivência profunda do cristianismo considera isso um retrocesso é muito importante essa pergunta do James aliás quero agradecer ele aqui a gente às vezes se encontra nas redes sociais é um companheiro muito valoroso eu sou uma pessoa muito otimista vou falar com o James assim eu sou uma pessoa muito otimista eu acho que a gente vive um processo de progresso porque se no passado essas posturas extremas foram necessárias elas eram resultado de um momento social de profunda complexidade ou seja os cristãos eram entregues às feras porque tinha as feras se a gente vivesse há dois mil anos atrás nosso programa de domingo ia ser pessoas sendo mortas no circo romano então a sociedade ela já progrediu muito esse tipo de postura já não é mais aceito embora a gente tenha situações que são pontuais e que merecem a nossa atenção mas não é algo que a sociedade reconhece como sendo normal então isso denota um progresso o que representa aí é que nós temos diante de cada um de nós agora uma situação que o sacrifício não é mais o sacrifício da vida mas é o sacrifício do interesse pessoal é o sacrifício do tempo às vezes o sacrifício dos recursos que estão à nossa disposição e a gente está aprendendo a lidar com isso é desafiador é desafiador mas quando eu olho pra humanidade hoje eu ainda vejo uma humanidade que caminha muito mais ao encontro do Cristo do que aquela do início do cristianismo porque no início do cristianismo foram necessários alguns exemplos extremos que a gente tinha ali a necessidade deles hoje a maioria das pessoas já não está mais naquela situação dos romanos já pode não estar ainda na situação dos cristãos mas já não são os romanos que matam eu me lembro uma vez que eu estava numa num atendimento fraterno já na Reis mas merece ser lembrado eu estava num atendimento fraterno na federação do Distrito Federal e uma jovem me procurou dizendo o seguinte Saúl não suporto a minha mãe minha mãe é muito chata muito pessimista muito negativa eu chego em casa cansado do trabalho aquele rosário de reclamações de problemas não suporto mais eu vou sair de casa e vou abandonar minha mãe e a espiritualidade dizendo pra gente assim olha que interessante Saúl a mãe dela há trezentos anos trezentos e poucos anos fez parte da inquisição espanhola mandou várias pessoas a forca a forca a fogueira era uma assassina hoje ela só é chata olha que progresso extraordinário de assassino pra chato é uma evolução então a gente precisa olhar de uma perspectiva mais ampla pra gente entender que às vezes onde a gente tá vendo o retrocesso existe um progresso o maior problema e isso é que é importante na sua pergunta eu quero te agradecer por ela é que o desafio não tá na sociedade mas da gente vivenciar o evangelho é muito pior aqueles que conhecem o evangelho e não utilizam pelo menos um pouco do seu tempo pra construir um mundo melhor do que aqueles que às vezes já estão progredindo não chegaram lá mas já deixaram de ser assassinos e hoje só são chatos e que estão na sociedade e que ainda não chegaram no ponto de conhecer de vivenciar mas da gente esquecer a necessidade que nós temos já que conhecemos de vivenciar esse evangelho o evangelho segundo o espiritismo tem uma frase que a mim marca muito que é uma frase que o espírito Miguel diz o seguinte a tranquilidade comprada à custa de uma indiferença culposa é como a tranquilidade do mar morto sobre cujas águas repousa a vasa fétida e a corrupção isso é motivo de preocupação mas ainda assim eu acho que a gente tem que ser otimista porque nós não seremos cobrados pelo que a sociedade faz mas por aquilo que a gente faz eu me lembro uma vez só pra encerrar a pergunta eu tava numa reunião com o presidente de casas espíritas e um deles me perguntou assim Saulo, você acredita que esse negócio de mundo de regeneração vai acontecer mesmo? e a pergunta era uma pergunta que muitas ali estavam em dúvida e eu aprofundei um pouquinho e perguntava mas por que? porque a gente vive num mundo tão complicado com tantos problemas e a gente disse assim pra ele olha acho que a gente não devia se preocupar muito com isso porque se a gente se regenerar nessa encarnação tem um bilhão de planetas regenerados que na próxima encarnação a gente já pode ir pra eles sem nenhum problema agora se a terra se regenerar e a gente não também tem um bilhão de planetas que estão na fase inicial de provas expiação que não tem internet que não tem energia que não tem água encanada que não tem esgoto que não tem água quente pra tomar banho que a gente também pode ser convidado a reencarnar neles então que a nossa preocupação seja aquilo que nós podemos fazer o que está no nosso campo de atuação porque a partir do momento que a gente iluminar o nosso caminho a gente consegue auxiliar o outro a caminhar também Paula nós vamos aqui juntar duas perguntas pra gente já ir nós já precisamos uma hora e 29 minutos e estamos aqui a postos né que maravilha temos aqui a pergunta da Margareth Nelly e temos a pergunta da Fernanda Reino de Fuso todas elas estão voltadas para alguns comportamentos como conseguir chegar ao coração de uma pessoa que só vive de ressentimento e a outra é como despertar uma pessoa que só posiciona como vítima essas perguntas são muito importantes porque o ressentimento ele é um ácido que vai corroendo a criatura por dentro e tem pessoas que se tornam tão especialistas no ressentimento que elas vão agravando cada vez mais aquela situação às vezes a pessoa passa por um problema no passado e eu já encontrei pessoas assim que estão com 70 anos de idade e falam assim quando eu tinha 14 anos de idade aconteceu isso e eu nunca perdoei aquela pessoa a pessoa vai alimentando o pensamento negativo vai envenenando a própria alma e muitas vezes não adianta a gente tentar falar com essa pessoa para que ela deixe de ser ressentida com alguma coisa porque ela reage não sei se você já encontrava pessoas assim você vai tentar ajudar a pessoa a ter um pensamento mais positivo ela reage porque no íntimo dela a maneira pela qual ela consegue às vezes chamar a atenção dos que estão em volta adquirir um pouco de significância na vida das pessoas é ela alimentando esses dois sentimentos do ressentimento e da vitimização a gente deve olhar para essas pessoas com muita piedade porque elas são doentes que estão trazendo para a própria alma a doença que elas carregam e muitas vezes elas não querem o remédio e aí a gente precisa saber lidar com isso porque ninguém pode ajudar a quem não quer ser ajudado às vezes a gente sente a gente se compadece a gente quer auxiliar mas a gente precisa entender que às vezes o momento não é aquele e a gente não vai conseguir fazer trazer o auxílio que a gente gostaria quando a pessoa se coloca na posição de vítima às vezes tudo que a gente fala ela nega ah não mas você não é assim mas isso não aconteceu com você mas na minha vida eu tive isso e a pessoa se sente a pior das criaturas como é que a gente pode auxiliar em primeiro lugar se fortalecendo porque ninguém dá aquilo que não tem se a gente começa a ter um pensamento mais positivo mais otimista se a gente começa a cultivar coisas melhores no nosso íntimo a gente pode oferecer a essas criaturas outra coisa e ao invés de a gente tentar se comunicar com elas naquela estrada que ela colocou a sua vitimização o seu ressentimento a sua amarga a gente começar a construir outras pontes de acesso então a pessoa tem uma amarga por conta da família vamos falar de trabalho a pessoa tem uma amarga por conta do trabalho vamos falar de outra coisa e a gente ir construindo nessa pessoa uma disposição de melhorar entendendo que a providência divina pede que nós estendamos a mão a quem necessita mas não que a gente se afogue com quem não quer sair da água a gente deve auxiliar quem está caído a gente não deve sentar e abandonar as próprias responsabilidades na tentativa de auxílio de quem não quer ser ajudado nem o Cristo auxiliou quem não quis está lá no evangelho quando ele volta para sua terra o evangelista registra e não realizou ali muitos milagres por causa da incredulidade deles então que nós não tenhamos esse orgulho porque às vezes a gente não se permite não ser capaz de ajudar o outro e isso não é caridade isso às vezes é orgulho é a gente achar que a gente tem o poder de determinar o que vai na vida da outra pessoa e a gente não tem às vezes a gente precisa sentar do lado e esperar eu falo isso às vezes como pai a gente como pai a gente não quer que o nosso filho sofra a gente não quer que o nosso filho passe por problemas a gente não quer que o nosso filho sinta as dificuldades e filho de espírita também entra em depressão também usa droga às vezes suicida e o que que acontece acontece que nós não temos esse poder que a gente acha que tem para que a gente se lembre da humanidade e que a gente não se aproxime do outro como salvador da pátria às vezes a única coisa que a gente pode fazer é estar ao lado da criatura está ao lado a gente às vezes não consegue mudar então que a gente recupere esse sentimento de humanidade e entenda que o outro tem o seu caminho tem a sua história e a gente pode auxiliar a gente deve auxiliar para isso a gente precisa estar forte mas a gente precisa ter humildade para entender que nem sempre a gente vai conseguir determinar o caminho do outro a gente bem que gostaria sobretudo quando a gente ama a gente determinar que a pessoa eu estava fazendo uma palestra com a Ana Tereza que é uma palestrante muito conhecida uma pessoa que eu admiro bastante ela estava falando de uma experiência dela de um filho que entrou em depressão se trancava no quarto e não falava com ninguém na sala ela entrou em desespero porque ela como espírita ficava pensando assim poxa mas como é que acontece eu preciso fazer alguma coisa e foi só no momento em que ela aceitou a sua limitação que ela não conseguia determinar e que ela se aproximou do filho simplesmente dizendo o seguinte eu sou sua mãe eu sei que eu não vou conseguir te mudar eu sei que eu não vou conseguir transformar o que você pensa mas me permita te amar não deixa a porta trancada eu só quero saber se você está bem foi aí que aquela pessoa começou a mudar então que a gente tenha esse sentimento de humanidade nós não somos salvadores da pátria nós estamos aqui para conviver para aprender para compartilhar e é esse sentimento de humanidade que vai construir as pontes de afeto de confiança através das quais a gente pode fazer circular a orientação e o esclarecimento meu irmão fica aqui a nossa gratidão por essas palavras tão emocionantes que nos toca ao coração a gratidão por todas as vezes que nós tomamos para esse trabalho sobretudo de esclarecimento trazendo consolo a todos nós com a cantinense e hoje aqui numa atividade de múltiplas instituições levando sobretudo essa visão tão esclarecedora obrigada a sair muitos convites virão e a todos os dirigentes da o núcleo espírita do Zé de Menezes de Araguinha e do grupo espírita do Zé de Menezes de Palmas nessa sintonia conosco para que saímos daqui luarizando os nossos corações com essa mensagem consoladora muita paz nossa gratidade Obrigado Leila para mim é uma alegria estar aqui com vocês que Jesus continua amparando os trabalhos dessa federativa tão especial tão caro ao nosso coração e do sempre o espírito consolador que ele possa continuar sendo essa oficina de luz para todos aqueles que participam dele Ok Saulo a nossa eterna gratidão e a todos que participaram desse início de comemoração que teremos a semana inteira de comemorações o nosso muito obrigado e em função do horário nós chamamos para encerrar o nosso evento de hoje que foi grandioso com uma alegria imensa no coração faço ideia como está toda a equipe porque eu estou aqui transbordando de alegria de emoção e a gente chama então a Jaqueline e o Gabriel para encerrar apresentando uma música como prece nosso muito obrigado a todos Jesus no silêncio da prece teus irmãos a ti pedem paz para aliviar um pouco as aflições Senhor enxugai nosso pronto precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações por isso vem Jesus 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 no silêncio da prece teus irmãos teus irmãos a ti pedem paz para aliviar um pouco as aflições Senhor enxugai nosso pronto precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações por isso vem Jesus e vir ao teu encontro queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminhar juntos com a luz e vir ao teu encontro queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de ver com a guerra e caminhar juntos juntos rumo a luz ah 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 Obrigado.